Olá, bom dia, uma bela manhã aqui nessa cobertura especial da TVE na 47ª Expo Interdireto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Bom dia a todos que nos acompanham, mais um dia de tempo firme aqui pelo parque. E olha só, agora pela manhã a Emater divulgou as projeções da safra de verão 2024-2025. Vamos a ela. A estimativa de produção do Rio Grande do Sul deve ficar em 35 milhões de toneladas de grãos. A previsão de produtividade no arroz é de 8 milhões de toneladas. A previsão da soja, 21 milhões de toneladas. Milho, 5 milhões de toneladas. E feijão, 51 milímetros. Esses dados recém divulgados pela Emater são projeções da safra de primavera-verão. E é sobre isso que a gente conversa agora com o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldeceira. Claudinei, obrigada pela sua presença aqui. 16% mais ou menos de aumento nessa projeção, né Claudinei? Lizelle, programa ao vivo. Estão me pedindo aqui para a gente trocar um pouquinho o microfone. Segue o baile. A gente chegou a dar os números da projeção aí certinho. Beleza, vamos retomar a gente. Diretor técnico da Emater, Claudinei Baldeceira, aqui comigo. Para a gente comentar então as projeções. Há um aumento significativo diante de um cenário que a gente tem, né Claudinei? Sim, ainda no campo das projeções, né? São estimativas. A Emater elabora essas estimativas com permeabilidade em todas as regiões produtoras de grãos e municípios produtores de grãos do estado do Rio Grande do Sul e também associa dados que foram gerados pelo IRGA na questão do arroz. Então, ainda que estimativas, mas elas trazem um alento que é bastante importante a tudo que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul com a questão da calamidade. Com a última safra, a safra de verão passado aqui, uma fração dela ainda não estava acolhida e foi comprometida. Então, se tem a expectativa e a meteorologia atrás, juntamente com os dados que foram apresentados pela Emater, meteorologista da Secretaria da Agricultura, trouxe informações bastante importantes que dão conta de que deverá ser uma safra que, embora com a ponte de laninha, se tenha aí a distribuição de chuvas que ajudem a boa desenvoltura e aos dados que são preliminarmente apresentados, mas que são dados bastante importantes, bastante robustos e que mostram que o estado do Rio Grande do Sul, os agricultores, desde agricultores familiares aos grandes agricultores, estão preparados para fazer uma boa safra. É claro que com gargalos para superar na questão dos financiamentos e do acesso aos recursos de custeio. Esses encaminhamentos, questão dos financiamentos, que se desenvolvem agora nos próximos meses, com a projeção, como tu comentaste, de um laninha fraco, dentro do esperado. Exatamente. É isso que a meteorologia traz e a questão da superação desses gargalos, que eu referi na questão de financiamentos, importante até que sejam nos próximos dias, nas próximas semanas, para que os agricultores também possam acessar os recursos de crédito controlado. A Emater tem como a elaboração e o acompanhamento dos projetos de crédito rural como uma ferramenta essencial do trabalho com crédito rural e assessoramento dos agricultores. Então, estamos nos preparando cada vez melhor para lidar, para atuar com o crédito rural bem planejado, bem orientado e com a desenvoltura e o alcance das boas práticas agronômicas no desenvolvimento de todas as culturas até a fase de colheita. Muito obrigada pelas informações, Claudinei. A gente segue daqui, a Emater que sempre faz as projeções aqui nessa época da Expo Inter. E a gente segue falando de clima, né Simone? Tu chega aqui comigo para a gente falar de clima, porque no momento a gente vai ficar num microfone só, né? É, da vida, estou ao vivo. As projeções são positivas, né? Mas o Estado ainda enfrentou essa catástrofe climática nesse ano. Isso aí, agora a gente confere então na reportagem. Terra seca, safras comprometidas. O Estado enfrentou quatro anos de estiagem severa. Em 2023, mais de 70% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência em razão da falta de chuva. As plantações do grão de milho, soja, frutas e hortaliças, pastagens, bovino-cultura de corte e de leite foram prejudicadas. O fenômeno Laninha intensificou a seca, enquanto o El Ninho trouxe chuvas excessivas. Este ano, vivemos esse extremo. Inundações atingiram praticamente todas as regiões com imagens nunca vistas. Em Cachoeira do Sul, por exemplo, o rio Jacui, que em 2020 registrava níveis baixos e exibia bancos de areia, alcançou em maio 28 metros, chegando até a ponte do Fandango, na BR-153. Primeiro, a estiagem, associada ao fenômeno Laninha muito longo, muito prolongado, que provocou estiagens severas no Estado, provocou danos, prejuízos inúmeros no setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Então, isso está associado a um fenômeno Laninha. No segundo momento, essas cheias que ocorreram em 2023 e também agora, em 2024, um fenômeno extremamente severo, associado com um El Ninho muito forte. Se você imaginar um volume de 900 milímetros, ali em Veranópolis, por exemplo, já vai provocar, ao longo de 30 dias, já vai provocar estragos. Então, você imagina essa chuva concentrada em três, quatro dias. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com quase 150 hectares, também foi atingido. Todas as pistas de provas, pavilhões, ruas e prédios ficaram alagados. A imagem se repetiu em milhares de propriedades rurais. Mais de 206 mil foram afetadas, segundo o relatório de perdas da Emater. 48 mil produtores de grãos, grande parte de milho e soja, sofreram perdas. A comunidade científica define que isso vai se tornar, não corriqueiro, mas vai ocorrer mais vezes, esse tipo de fenômeno. Não sei se dessa magnitude, mas fenômenos muito severos vão seguir acontecendo. No setor agro, para nós, aqui, trabalhando com essa condição de mudança climática, no futuro, nós teremos mais doenças associadas com condições climáticas no setor agropecuário. Nós vamos ter que juntar muitas forças nesse sentido, parte científica, parte governamental, para poder, realmente, chegar a um resultado melhor no futuro. É isso, unir forças e conhecimento. Mas antes de falar mais sobre os impactos do excesso de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, hoje é dia de festa para o setor leiteiro. É dia de banho de leite que acontece hoje à tarde, uma das imagens mais icônicas todos os anos aqui na Expo Inter. Pois as ordenhas já começaram ontem. Às seis da manhã, a primeira delas, depois às duas da tarde e às dez da noite. São sete cabanhas que estão participando. E essas coletas que continuam hoje, até às duas da tarde, cada uma é chulhada como se fosse, assim, um momento de grande competição. Está aqui com a gente o vice-presidente da Agadolando, o Nassir, que vai nos contar, Nassir, o que representa essa criação da vaca holandesa e esse momento da coleta do leite. Estamos vivendo um momento ímpar. Por todo o contexto que nós vivemos nos últimos meses, na atividade, nos últimos anos, e com a expectativa enorme que nós temos hoje de quebra de recordes, isso era impensável até poucas semanas atrás. E sabendo que as cabanhas que estão competindo e as prováveis vencedoras são cabanhas que estavam no meio de todos os problemas que todos conheceram nos últimos meses. Isso é fantástico, isso mostra a força que o produtor de leite, que o campo tem quando se trata de adversidades. Nassir, a gente está aqui com a Gabriela Tang, que é a filha do presidente, que trouxe para a gente uma terneira jovem, a nativa. Ela tem só cinco meses, ou seja, é a primeira expoíntia dela, né, Gabriela? Isso, é a primeira dela. Ela está muito tranquila, ela adorou a fama. É isso aí, uma terneira que está sendo preparada para ser uma grande produtora. Explica para a gente sobre os desafios do setor. A gente sabe que o produtor leiteiro é um grande abnegado, né? A gente caiu muito a quantidade de produtores nos últimos anos e vocês estão lutando para melhorar a situação. Perfeito. A atividade leiteira tem por si só uma importância econômica e social gigantesca. É a atividade que mais emprega, direta e indiretamente, pessoas no Brasil. E por ter essa importância toda, ela acaba, muitas vezes, não sendo atendida ou olhada com a importância que deveria. E ela está submetida sempre a situações de clima adversas. A economia, muitas vezes, se move de uma forma, a moeda estrangeira se move de uma forma que acaba criando, aumentando dificuldades, favorecendo a oportunidade da indústria ou, então, de alguns comércios, como, por exemplo, as importações que nos aliviam, mas estão nos ameaçando novamente. Então, apesar de nós termos que conviver com essa situação toda, temos as situações que não são controladas pelos produtores e também precisam ser administradas. Por outro lado, conversamos agora de manhã com muitos técnicos justamente sobre a capacidade de paradigmas e quebras de barreiras que a atividade tem conquistado, tem conseguido atingir justamente para se reorganizar dentro desse cenário que está perdendo aí uma parcela importantíssima de número de produtores. E para não desabastecer o nosso mercado, ele está se reinventando para se conseguir, ainda assim, se consiga abastecer o mercado consumidor e não termos outras dificuldades logo ali. Nassir, te agradeço. Agradeço também a Gabriela por ter vindo até aqui. Mais um setor que está buscando forças. Lisely tem mais convidados aqui. É isso, Simone. A gente vamos mudar agora a dimensão dos bichos. A saída aqui de uma holandesa para um bicho bem mais mini. O Carlos Petri está aqui comigo, criador. Carlos tem um coelhário na cidade de Rolante, né, Carlos? Explica para a gente que a raça é Netherland. As características desse bichinho fofinho que a criançada gosta muito, né, de ir lá e pegar ali no colo. Bom dia. Nós temos um coelhário na cidade de Rolante e criamos essa raça Netherland, também conhecida como coelho-anão. Um coelhinho de aproximadamente 900 gramas, 1 quilo, muito pequenininho, muito comercializado, muito utilizado na questão pet, né, de fácil domesticar. É algo que as crianças adoram, né. Temos outras raças também, outros coelhos da categoria mini que são utilizados para essa finalidade, né, raças mini-lope, lion. Mas esse aqui é o que mais chama a atenção. Pelo tamanho, pela desenvoltura dele, pelo carisma, podem ver que é um bicho dócil, completamente fácil de manusear. E esse aqui é o premiado, né, essa edição da feira, né? Sim, esse aqui ontem, durante o julgamento, ficou em terceiro colocado da raça, né. É um coelhinho já dos seus quatro anos e foi agraciado com esse prêmio agora na sua jornada aí na terra, né. E esses cuidados para quem define, vou ali, tem na feira, vou pegar um filhotinho, né, os cuidados básicos com ele? Alimentação saudável, uma ração de qualidade, bastante verde para um animalzinho, que ele é um roedor e gosta, né. E também a questão da higiene, né. Tu tem que ter um cuidado sempre com a bandejinha coletora dele, com o pelo também, pode escovar para não ficar restos de pelo, não dar mau cheiro, né. E basicamente é isso, e água muito fresquinha todo dia. Eu acho que o Carlos está causando um problema lá em casa agora, porque tem muitos pais que estão ouvindo dos seus filhos, quero um coelhinho, né. Isso, então, é só vir aqui na Expo Inter, passar lá com a gente no pavilhão dos pequenos animais e serão contemplados com rum, né. Depende da família, né. O interesse vai aumentar com certeza, né. Muito bem. Com o Carlos a gente encerra a nossa edição de hoje por aqui, lembrando que terminando com a TVE dá para continuar lá com a FM Cultura. O Eduardo Osório, no Cultura na Mesa, e também o Demetrio Xavier, depois com o Cantos do Sul da Terra, estão direto aqui da Expo Inter, Lisele. E nós voltamos amanhã ao meio-dia. Vocês ficam agora com o TVE Esportes. E nós voltamos amanhã ao meio-dia.